E aí galera, mais um vídeo aí pra vocês de como fazer alterações no Brasfoot Tô aqui com o patch de 220 ligas, se você não tem aí o patch das 220 ligas Tem um vídeo aí na descrição que mostra como vocês podem tá baixando E ao mesmo tempo aí, melhorando oito aspectos do seu PC aí Pro desempenho aí ficar melhor também, beleza? Vou deixar aí na descrição a patch Nesse vídeo vamos mostrar aqui pra vocês como vocês podem estar alterando a força do jogador Beleza? Vou escolher aqui um time brasileiro pra ficar ali mais rápido, né? Na hora de começar a partida Pegar aqui a portuguesa Será que a gente acha a portuguesa aqui na quarta divisão? A portuguesa tá aqui, ó Pegar aqui então o time da portuguesa Nome de treinador Champions Game Beleza? E vamos iniciar aqui então Vai direto aqui pro Paulistão, né? Série A2 Estamos aqui então com o Paulistão Bom, o que vamos fazer agora Pra conseguir alterar aí A força do jogador Temos aqui então esse Cauê Cauê aqui com 23 anos Dano 9 de força Tá bem fraquinho, hein, galera? É o jogador aí mais fraco aí Do time da portuguesa, hein? Um dos três jogadores mais fraquinhos O que que nós vamos fazer então pra alterar a força do Cauê? Bom, vocês vão aí na descrição do vídeo Tem o link que vai abrir esse aplicativo aqui, ó Pra vocês baixarem esse programa aqui, ó O Chat Engine, né? Vocês vão clicar aí depois com o botão direito Depois de baixarem, né? Executar como administrador Após aí vai pedir permissão Vocês colocam sim, né? Colocam sim na permissão E vai abrir então aí seu jogo Caso o seu computador bloqueie aí A instalação do Chat Engine Vocês vão aí no seu Na configuração de segurança Talvez vai aparecer aí no cantinho, né? Você tiver um Windows 10 Vai aparecer aqui a notificação, né? Então vocês vão entrar aí E vão habilitar ele Porque é baixo aí o risco, né? Então mesmo assim o computador ele proíbe, né? Mas vocês vão fazer isso então Pra liberar ele Não tem risco de vírus, tá certo? E vocês vão tá clicando aqui depois, ó Em aceitar Next Next O meu aqui já tá falando que eu tenho Então eu não vou instalar novamente, né? Mas vocês viram aí Então o passo é esse É bem simples, tá certo? Vou atualizar aqui E vou abrir aqui o Chat Engine, né? Que já está instalado Pediu permissão A gente coloca aqui sim Então aqui então está o Chat Engine Essa é a carinha dele aqui Bom, vocês vão clicar nesse computador aqui, ó Pra ele mostrar ali qual programa que vocês querem abrir Eu vou abrir aqui o Brasfoot 2020 Talvez no seu esteja Java Dependendo do computador Mas geralmente vai estar aí marcado, ó Brasfoot 2020 Tá aberto ali, ó Vou clicar aqui em abrir E aqui então está o campo pra fazer as pesquisas no Brasfoot 2020 Bom, o que que vamos fazer agora pra conseguir encontrar o Cauê? Aqui está o Cauê, né? Com 9 de força E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar pro botão direito aí no Cauê Colocar ele aqui pra cima pra vocês verem, ó Cauê Vou colocar aqui, ó Propor contrato Se você for ver O Cauê está recebendo aqui, ó 10.800 reais por mês Então o que que eu vou fazer? Eu vou oferecer aqui pro Cauê 17.822 Pra ficar aí um número não tão exato, né? 17.822 Vou oferecer o Cauê a ser aceitou, né? Aqui no Chat Engine Eu vou digitar aqui então, ó O valor que eu ofereci pro Cauê Foi 17.822 E vou clicar em Enter Aqui então achou alguns valores, ó Tá vendo? Algum desses valores aqui é o Cauê Vou mudar aqui novamente o salário do Cauê, ó Vou mudar aqui o salário dele, ó Propor contrato Pra 19.822 Cauê também aceitou, ó E aqui no Chat Engine vai aparecer, ó Que teve uma alteração nesse código aqui, ó Pra 19.822, ó Era 17.822 Foi pra 19.822 Então aqui a gente conseguiu encontrar o Cauê Tá certo, galera? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o Cauê aqui na parte de baixo, ó Clicando nessa setinha ou clicando duas vezes ali no Cauê, ó Tá certo? Cliquei aqui E agora vamos encontrar a força do Cauê Que é 9, ó Tá vendo? 9 de força Vou aqui em novo scan E vou digitar aqui 9 Clicando enter Olha quantos 9 aqui, então, apareceu, hein? Como que a gente vai achar, então, o Cauê agora nesse monte de 9? Bom, o Cauê O código dele geralmente vai ser esse aqui, ó Que tá aqui embaixo, ó C6 8F F4 Esses 6 primeiros dígitos aqui vão bater, galera Tá certo? Os 2 últimos nem sempre Mas então pra gente achar o Cauê A gente tem que ir no C6 8F F4, ó Então vamos lá, ó Vamos na letra C Estamos aqui no C1 C2 C3 C4 C6 Chegamos aqui no C6, ó C6 Agora o próximo é 8F Esse aí tá um pouco mais pra cima aqui, ó 8F Vamos subir um pouquinho que a gente desceu bastante, ó Depois das letras vem os números, né? Ou depois dos números vem a letra, no caso aqui, ó Estamos chegando no número 8 91 Chegamos, ó C6 8F Um pouquinho mais pra baixo aqui, ó A gente acha o 8F C6 8F Agora o F4 Vamos estar aqui, então, mais pra baixo, ó F2 F4 Está aqui, então, o nosso Cauê, ó Com 9 de força, ó C6 8F F4 Esses 6 primeiros dígitos tem que bater, galera Então a gente vai clicar aqui pra levar ele pra baixo Então, ó Acabei clicando aqui 3 vezes, ó Aqui, então, está o Cauê, ó Não tem problema A gente vai clicar aqui no número 9, ó E vai alterar, então, duas vezes, tá? Clica duas vezes e altera aqui a força do Cauê Vamos alterar aqui pra 99, galera Clica aqui em OK Alterou ali automaticamente os 3, ó Se a gente for aqui no jogo Minimizar Está aqui o Cauê, então, com 99 de força Está vendo? Então está aqui o Cauê, ó 99 de força Dá pra alterar mais? Dá sim A gente clica aqui, ó Coloca 999 de força pro Cauê E aqui a gente vê, ó Cauê ali com 999 de força Está vendo? Então, tem como fazer isso, galera Beleza? Ficou ali 99 de força Se a gente for escalar aqui o time da portuguesa, ó A gente põe aqui o 442 Está ali o Cauê, ó 999 Está vendo? Então, não tem erro, ó Se você for pesquisar aqui todos os jogadores Está lá o Cauê, ó 999 também de força O melhor jogador aí, tá certo? Da atualidade O que vocês vão fazer também É vocês deixarem marcado aqui, ó Essa opção sempre ativo Pra força do Cauê não voltar ao normal Porque se você não deixar marcado aqui E fizer um jogo Olha só que interessante, ó Porque o limite do jogo é 100 Então, se você não clicar na opção aqui De manter ativo O jogo vai voltar aqui o Cauê pra 100 Entendeu? Então, ó Vou fazer um teste aqui E olha só pra você ver também a diferença aí O Cauê aí jogando agora com 999 Num time bem inferior Contra um time inferior também, né? Vamos ver aqui se deu diferença aqui Vai sair gol Ó, o Cauê já fez um gol Tomou um gol ali A portuguesa 3x1 4x1 6x1 ali, ó 6x1 O time da portuguesa deu E o Cauê fez 5 gols, galera Olha só que legal Mas se a gente for ver aqui Ó, o Cauê voltou pro 100 Tá vendo? Porque é o máximo que o jogo permite Então, vocês vão sempre deixar aqui, ó Ativo Vou clicar aqui, ó 999 Colocar aqui, ativo E vamos pro jogo aqui Fazer mais um teste Fazer mais um teste ali O Cauê 999 Fez mais um gol ali, ó Com certeza o Cauê aí Antes de chegar na aposentadoria Vai ter aí Feito mais gol que o Pelé Cristiano Ronaldo Beleza? Tá ali então, ó O Cauê conseguiu manter Pra 999 Deixando aqui ativo Certo? Vamos fazer mais um aqui Pra vocês verem como Pode fazer Vamos fazer com o Wallace aqui também O Wallace também tá ruimzinho ali, ó O piorzinho do time, né Com 9 O Wallace aqui, ó Vamos propor pra ele um contrato de 17 milhões Ou melhor 17 mil, né 823 Número não tão exato E vamos procurar aqui, ó Noviscan 17 823 Pra procurar aqui O jogador Wallace, ó Achou então aqui alguns jogadores Vamos fazer uma outra oferta aqui O Wallace, o Wallace pra alterar ali o valor, ó Colocar 19 aqui Oferecer Aceitou E tá aqui então O código do Wallace, ó Vamos jogar aqui pra baixo O código do Wallace vai ser esse, ó C6-8F-EB Então esse vai ser o código do Wallace Que a gente vai procurar aqui no Noviscan A força do Wallace é 9 Então coloca aqui o 9 Clica em Enter E vamos achar aqui então, ó O C6-8F-EB C6-8F-EB, galera Aqui, ó C6-8F Está aqui mais ou menos Estamos no C6 Letra A Vamos aqui pro 9, ó Subindo Subir aqui com o mouse, né Tá certinho pra ser mais rápido Olha, estamos chegando Na letra A Ali já passou C6-8F Chegamos aqui no 8 Passou, ó 8F Aqui C6-8F-EB Letra E B C6-8F-EB Está onde, hein? Aqui, ó É B Então temos dois, ó C6-8F-EB Está vendo? Temos esses dois aqui C6-8F-EB Que pode ser aí O jogador O Wallace O que vamos fazer, né? Vamos alterar um dos dois E ver aí qual deles é o Wallace Bem provado é o 58 aqui Que é mais perto, né? Do número 64 Vamos jogar aqui pra baixo, né? Perto na seta Clica aqui no número 9 Colocar aqui no número 9 E colocar aqui 999 Se não for, a gente altera de novo, ó Mas não foi Ah, foi sim, ó Tá aqui, ó Era ele mesmo O Wallace ali, então Está com 999 de força, galera Dois jogadores tops aí no ataque Do time da portuguesa, beleza? Com certeza vai fazer uma diferença e tanta Vou até escalar de novo aqui, ó Automaticamente está ali, ó O Wallace e Cauê, ó Cauê e o Wallace Certo? Então os dois com 999 aí de força Vou colocar aqui pra manter, né? Essa alteração, certo? Os dois vai continuar aí 999 E tem como colocar mais também, hein? Se você for ver aqui, ó Vamos clicar aqui no Wallace Ah, mas 999 é pouco Vou colocar aqui 9999 Tem como? Tá lá, ó 9999, beleza? Então tem como aí você alterar E vamos ver a diferença que eles fazem aí no jogo, ó Vou jogar aqui ataque total Vamos colocar no equilibrado Que já vai ser uma boa ajuda aí, beleza? Vamos ver o primeiro jogo aí Como que ele sai contra o Votuparanga Votuparanguense, né? Tá ali, ó 2x2, 3x2 Talvez o Votuparanga é o time melhorzinho, né? Se a gente for ver ali 16 de força É, não foram tão bem nesse jogo, né? Mas a vitória é garantida, né, galera? Os dois ali, ó Com a força extrema aí Bem grande Então você consegue aí investir no seu jogador Fazer a alteração, ó 5x2 ali já Fazer a alteração Às vezes você quer fazer aí um rumo estrelado, né? Pra ver se o seu jogador chega a mil gols Tá ali, o Wallace fez os 5 gols, hein? Cauê dando assistência ali também Certo? Então é bem legal aí você fazer essa alteração Bom, a gente também ficou de mostrar Como vocês podem alterar a idade do jogador, né? Aqui a gente já sabe, ó Os códigos tanto do Cauê como do Wallace, né? O que que a gente pode tá fazendo, então? A gente vê aqui a idade do Cauê É 23 anos Então a gente vem aqui Novo Scan Digita 23 E vai aparecer todos os números 23 aqui A gente vai achar o do Cauê É o primeiro aqui, né? Os três primeiros O do Cauê Os quatro primeiros, né? Esses quatro aqui São códigos do Cauê, ó C6-8-F-F4 Então a gente vai lá no C6-8-F-F4 C6-8-F-F4 Aqui achamos, então, o código do Cauê, ó Tá aqui, ó C6-8-F-F-4-0-4 Certo? Então a gente vai clicar duas vezes Trouxe aqui pra baixo E vamos aqui, ó No 23 Alterar a idade dele aí Talvez você queira alterar pra 10 anos de idade Volta a ver se você queira alterar aí pra outra Outra idade Não tem problema, beleza, galera? Vocês podem clicar aí, ó 10 Vou clicar aqui pra manter, né? Senão o jogo vai voltar pra 16 Que é a idade mínima Tá certo? E vou ver aqui, ó Tá vendo o Cauê ali, ó 10 anos de idade, galera O jogador mais novo aí Da portuguesa E do Brassfoot aí, ó Mesmo que seu save já esteja começado Tá aqui o Cauê da portuguesa 999 de força 10 anos de idade Beleza? Vou clicar aqui em força pra ver Ó, o Wallace tá ali como o melhor, né? Tá voando aí na portuguesa Interessante, né? Então dá pra vocês fazerem essa alteração aí Beleza? Mesma coisa dá pra fazer aí com o Wallace também, né? Que está ali com 999 ali, ó 9999, 24 anos Vocês vão procurar aqui, ó Novo Scan Procura aí 24 anos de idade E no Wallace vocês vão achar aqui, ó C6-8F-EB C6-8F-EB Vê, ó Achei aqui C6-8F-EB Opa, passou 8F aqui A gente acha Então tá aqui C6-8F-EB E temos as duas opções, ó O A4 ou o 44 Bem provável é esse 44 aqui, ó A gente clica duas vezes Aqui vai ter o 24 A gente clica, ó Pra fazer a alteração Coloca aí com 10 anos também, né? Coloca aqui pra estar sempre ativo E volta lá O Wallace também Ele está então Com 10 anos de idade Você pode fazer isso aí Com o seu jogador Certo, galera? Tá, esse experimento aí Que a gente está fazendo pra vocês Também tem como fazer aí Pelo Chetiajine Você alterar o valor do seu time Beleza? Se você não viu ainda O vídeo que está aí no canal Também recente Que explica como você pode Estar fazendo isso Beleza? Espero que vocês gostem aí Dessa alteração Qualquer dúvida Deixa na descrição aí também Ideias do que vocês Gostariam de alterar aí No jogo Às vezes a gente tenta aqui Pelo Chetiajine Um abraço E até o próximo vídeo Valeu!